Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal se você chegou hoje por aqui, tá mulher? Seja muito bem-vinda, se inscreva, ative as notificações pra você receber todo o meu conteúdo em primeira mão aqui no canal, tá? Amores, e o vídeo de hoje vai ser falando dessas, desses dois aqui, Body Splash, tá? Mega baratinho, gente. Ele é da Pitoderm, tá? Esse aqui é o Sexy Girl, tá? Que ele tem um cheiro assim de mulher bem sensual mesmo, muito gostoso, gente. Tem um toque assim floral, sabe? Maravilhoso. E ele vem em 200ml, tá? E ele me custou R$19,90, gente. R$20,00 e ele é maravilhoso assim pra você que acaba de tomar banho, tá? Você vir aplicar esse daqui, você vai ficar maravilhosamente cheirosa. E ele, gente, é o Pitodermi Deocolonia Sexy Poto Splash. É Sexy Girl Poto Body Splash. É uma fragrância alegre que combina de frutas aveludadas e flores exóticas. Uma mistura perfeita para mulheres sensuais e divertidas, gente. E realmente é esse cheirinho. E eu senti, gente, que ele dura bem na minha pele, tá? É como se fosse um perfuminho mesmo, um cheirinho muito delicioso. E eu amei, gente. Vou estar dando uma aplicadinha aqui, porque ele é muito bom. Você aplica ele e você fica sentindo, assim, uma mulher muito sedutora, sabe? Muito legal mesmo, gente. Eu super amei. Super recomendo porque é super baratinho, gente. Se eu venho recomendar algo aqui que eu compro, que é mega baratinho, eu gosto, gente. Com certeza eu venho aqui gravar vídeo para vocês, porque realmente vale a pena, tá? E o segundo, meus amores, que eu comprei é esse aqui, ó. Esse é amarelinho, né? O outro é rosinha. Como vocês viram, ó. A fragrância dele é bem rosinha. E esse aqui, meus amores, é o laranjinha, tá? Esse aqui, meus amores, ele é o Body Splash também. Ele é o Vanilla Kiss Body Splash, né? Também me custou R$19,90. Mega baratinho esse preço. E também vem 200ml. Ele fala que é uma Delcolonia refrescante. Esse aqui, gente, eu sinto mais... Cheirinho floral, mais adocicado, tá? E ele me fala o quê, gente? Ele é um Delcolonia Vanilla Kiss Pot Splash. A Vanilla Kiss Pot Splash é uma fragrância luxuosa que desperta a alegria e a sensualidade. E a mistura de frutas, de flores e frutas suculentas. A baunilha é a combinação mais perfeita para a mulher sedutora e determinada, tá, gente? Então eu já acho ele um floral mais adocicado, tá? Ele tem esse cheiro de baunilha, né? Um cheiro muito gostoso, misturado com as flores. Então é maravilhoso, gente. Se alguém já tem esse produtinho aí em casa, se você gostou, comenta aí pra mim que eu vou amar saber se você também gostou, tá? Gente, foi mega baratinho, tá? E eu comprei e estou amando, gente. Porque, como eu disse, ele tem um cheirinho muito bom de perfume. E eu acho que dura, assim, umas duas, três horas, gente, pelo um Body Splash, né? É maravilhoso. Você também pode tomar banho e passar. Você vai ficar perfumado a noite inteira aí. Seu marido vai amar, né, gente? Ou seu namorado também. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vidinho, tá? Mas eu vim compartilhar com vocês. Porque o meu lema sempre é esse, gente. Dica boa. Produtinhos bons, baratos, que é bom, gente. Nerece um vídeo, merece eu vim aqui compartilhar com vocês, né, meus amores? Então, esses dois aqui, ó. Tá mega aprovadinho, mega cheiroso. Super recomendo. Se você já usou, como eu disse, comenta aí que eu vou querer muito saber, tá bom? Então, é isso. Mega beijo. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau.